Bem pessoal, vamos de Thiele de CHZ que segue sangrando muito, está sentindo muito essa volatilidade da BTC nas últimas horas. A Thiele perdeu aquela canaleta virtual de alta que a gente estava desenhando, identificando e agora ela parece que está desenhando uma grande cunha triangular. E por que eu acho que ela está desenhando uma cunha triangular que vai aprisionar o preço no bico de uma figura triangular? Porque os topos estão descendentes e os fundos estão ascendentes. Vocês vejam que aquela mega agulhada do dia 9 de novembro, que foi o day after, o dia seguinte a suspensão de saques na FTX, o dia seguinte ao colapso da FTX, a gente chegou a fazer a mínima em 0,1450. E a mínima do dia 21, 22 de novembro ficou em 0,1675. E a mínima de hoje 16,85, ou seja, fundos ascendentes, topos descendentes, a gente claramente está desenhando uma cunha triangular. Então é muito provável que mesmo que a Thiele sofra um pump espasmódico, vai travar aqui na aresta superior dessa figura triangular, na altura de 0,25, 0,26. E dificilmente ela conseguiria romper antes da própria BTC romper a sua cunha triangular. Mas não se esqueçam que os devs seguem trabalhando firme na CHZ. O último update da Schoolville, que é o teste net beta público da CHZ de staking, já está ao vivo, o main net só vai ficar disponível para staking de CHZ a partir da atualização Pequim. A Schoolville basicamente é o teste net beta público de staking de CHZ de teste, não é CHZ real ainda. E a partir da atualização Pequim, o que deve acontecer em janeiro de 2023, ou até no final de dezembro desse ano, a Thiele vai passar a ser uma proof of stake passível de stake diretamente na rede. Isso vai acabar impondo uma explosão de gás por essa altcoin, que vai ser o gás do ecossistema Thiele, já que o metaverso desportivo vai se basear muito nessa blockchain, já tem parceria com Barcelona. Enfim, é muito impactante o que a Thiele vai representar para o metaverso desportivo. Daqui a pouco eu volto com Binance Coin, vou fazer Polkadot Kuzama, vou fazer Shiba Token também daqui a pouco, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.